Apesar dos últimos dias de tensão no terminal Padre Pelágio, o senhor Manuel veio vender blusas. É o único trabalho que ele tem. É daqui que a gente tira o sustento pra gente, né? Pagar uma água, energia, tudo, né? A Davina nem trouxe todas as mercadorias. O medo é de um novo confronto entre vigilantes e ambulantes. Eu trabalho com medo, né? Lógico que eu já tô velha e eu tô fraca, inclusive eu tô fraca, porque eu tava muito doente, eu tava internada e eu não aguento muito a rocha, não. Por enquanto, nenhum segurança tinha pedido pra os camelôs saírem do terminal, mas estavam nos pontos de trabalho. Apesar da aparente calma na manhã desta terça-feira, a confusão entre vigilantes e ambulantes tem deixado quem usa o terminal com medo e com razão. Neste banco, onde as pessoas costumam se sentar pra descansar, ficou a marca de um dos tiros disparados no confronto da última segunda-feira. Na hora que a gente partiu, no final da truculência que eles falam que a gente foi pra cima deles, eles dispararam dois tiros. Um acertou um banco e o outro acertou a traseira de um veículo da Metrobus. Você entendeu aí como que fala? E se acerta uma criança, um idoso, quem seja? A gente fica com medo, que até pela segurança da gente mesmo, ainda mais a gente gestante, com criança, é meio complicado. Esse segurança que eles põem aqui dentro do terminal, sem ser preparado, dando tiro aqui dentro do terminal, aqui é lugar de olhar, dá tiro aqui dentro não. A última confusão foi gravada por várias pessoas e mostra camelôs jogando latas de lixo nos vigilantes, porque se recusam a sair do terminal. Em seguida, um dos guardas saca o que parece ser uma arma, depois vem o barulho de um tiro. Vigilantes e camelôs foram parar na polícia. Quatro ambulantes foram presos, suspeitos de agressão. O delegado fez um termo de ocorrência e liberou todos eles. Os vigilantes envolvidos na confusão prestaram depoimento como vítimas. No começo do mês, teve outras brigas e agressões de ambas as partes no terminal da Praça A e novamente no Padre Pelágio. Os camelôs dizem que não querem mais confusão, mas que não vão sair dos terminais. Cobram da Prefeitura para que regularize a situação deles. Cadastar todos, né? A melhor forma para a gente é sair, né? A gente está disposto a pagar imposto, mas a gente não vai sair de dentro dos terminais.